De volta com o Jornal da Cidade, agora nós vamos falar de um tema importante, a educação. E para isso eu recebo aqui nos estúdios da TV Minas Brasil, a secretária municipal de educação, Fátima Ulloa. Secretária, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Cidade. Bem-vinda à TV Minas Brasil. Muito obrigada, Renato. Prazer é todo nosso. Secretária, um tema importante, que na verdade nós temos que discutir todos os dias, né? Educação. Educação é responsável pela formação de todos os profissionais. Fica essa guerra aí, né? Fulano é formado nisso, fulano é formado naquilo. E às vezes o professor, o setor de educação mesmo fica nos cantos, né? Mas dessa semana nós estamos comemorando aí a primeira semana municipal da educação infantil. Qual que é a importância de discutir esse tema? Hoje nós estamos comemorando a primeira semana da educação infantil. Para nós, educadores, é de suma importância, principalmente para Paracatu, por ser a primeira semana. Nós comemoramos no país a Semana Nacional da Educação Infantil. E pensar a educação infantil, discutir a educação infantil como a primeira porta de entrada para a educação. Então, essa valorização da educação infantil é onde a criança tem o primeiro acesso à educação, à escola. E isso não tem valor. É a base de tudo, né? É a base de tudo. E, na verdade, como é o melhor que nós estamos discutindo a questão de educação infantil, muito se fala, principalmente em algumas promessas, nós vamos melhorar a educação, a saúde, enfim. O foco nosso aqui é educação. Como é que está a estrutura hoje do município? Está bem além de alguns municípios e também ganhando de grandes centros, né? Graças a Deus, Renato. Nós contamos hoje com uma equipe maravilhosa que abraçou a educação do município, principalmente, com muito amor no coração. Porque a educação se faz, principalmente, com amor. Certo. E essa semana, essa comemoração dessa Semana da Educação Infantil, quando nós falamos primeira semana, não que o município não comemorava, não participava da educação a nível nacional. Correto. Mas era ali, na sua comunidade, na sua escola, e hoje o que nós percebemos? Vamos levar para a comunidade de Paracatu, para que conheça realmente o que está acontecendo no espaço escolar. E eu tenho a grata satisfação de trabalhar com o prefeito sensível às causas da educação, que não tem medido esforços para investir na educação do município e, principalmente, acreditar no nosso trabalho. Então, com a equipe que nós temos em cada espaço, que abraçou realmente a educação como bandeira e mostrar que somos preciosos e precisamos levar esse serviço para as nossas crianças. Então, a educação do município, graças a Deus, tem realmente se destacado, principalmente naquilo que se remete ao trabalho pedagógico, com os resultados. Temos aí os resultados do IDEB, estamos na média, acima da média, inclusive, e que, às vezes, as pessoas cobram muito isso, resultados. E nós temos demonstrado os nossos resultados. A felicidade das nossas crianças. Ontem foi o primeiro dia da semana e o trabalho começou no espaço escolar. E eu fiquei tão emocionada quando vi as postagens dos coordenadores, dos diretores, em relação ao que cada um está apresentando no seu espaço escolar, independente de onde a escola está inserida, porque eu vejo esta importância, é na zona rural, é na zona urbana. O que chega aqui na cidade está chegando lá na zona rural também. Não existe diferença, o trabalho é conjunto, é respeitado o tempo de cada criança, de cada educador. Então, eu vejo o entusiasmo com que as pessoas realmente abraçam a proposta da Secretaria de Educação e da Prefeitura. Então, eu fico muito feliz. Inclusive, na melhoria também dos prédios, dos espaços da infraestrutura, nós tínhamos, infelizmente, e temos ainda, muitos espaços que foram adaptados, não eram adequados. Mas, hoje, a gente vê que, mesmo nesses espaços que têm sido melhorados, o entusiasmo dos educadores, dos coordenadores, dos professores, em apresentar. E a participação da comunidade, Renato. Eu vejo como que os pais participam realmente. Ontem eu vi uma foto que eu fiquei apaixonada. Os pais brincando com as crianças. E a coordenadora ainda falou, Fátima, no primeiro dia, os alunos farão as brincadeiras com os pais. No segundo dia, será o contrário. Os pais farão as brincadeiras com as crianças. Então, eu vejo, família tem que participar. Tem que participar. Essa interação é muito importante porque fala-se muito da responsabilidade hoje do educador ser um pai também dentro da sala de aula, dentro do educandário, dentro da instituição de ensino. Querendo ou não, acaba sendo, acaba assumindo também essa responsabilidade que, até então, não era atribuída. Mas a gente acaba funcionando. Mas, quando os pais participam diretamente, fica mais fácil formar cidadãos de bem. Isso mesmo. E até conhecer e separar, né? Que a educação, a formação, se faz na família. Na família. Em casa. E a escola é o conhecimento, né? É a informação. É isso que você colocou. Então, estou muito feliz. Quero convidar a comunidade Paracatu para prestigiar a combinância do nosso projeto. Será na Praça do Rosário. Na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 25, onde as crianças apresentarão, então, várias atividades, trabalhos também serão postados na praça, né? Para que os pais possam interagir e participar com toda a comunidade de Paracatu. Secretária, vou pedir licença um pouquinho, porque a nossa produção conversou também com algumas coordenadoras, com algumas diretoras, que estão diretamente dentro da sala de aula, também com as professoras, que estão diretamente dentro da sala de aula, desenvolvendo esse trabalho, né? Nós vamos conferir, então, a fala de cada um, que vai explicar como que isso está sendo realizado na prática. E na próxima sexta-feira, nós vamos ver, com certeza, belas apresentações. Boa tarde. Os pais sabem que as nossas crianças estão em excelentes mãos. E na nossa escola e tanto nas outras, eu sei que os pais têm toda a liberdade, não só nessa semana que estamos organizando muitas atividades especiais, com as escolas, com as portas abertas para todas as famílias, para a comunidade, mas também todos os dias. Os pais sabem que podem ir à escola, que serão bem recebidos e que nós queremos sempre estar junto com os pais para oferecer sempre o melhor para as nossas crianças. Lá no Pré-Escolar Lúcia Cruz, nós temos atualmente 13 turmas da educação infantil, as salas estão cheias e, mesmo assim, ainda temos vagas. Estamos sempre à disposição. Essa semana é um marco para a educação infantil, porque é uma semana totalmente dedicada à educação infantil, com a culminância, lá na Praça do Rosário, na sexta-feira, dia 25, das 9 às 17 horas. E não só nas escolas onde estarão sendo realizados os trabalhos, nós contamos com toda a comunidade que nos prestigie na sexta-feira, lá na praça. Como disse a nossa secretária Fátima, nós estamos trabalhando essa semana, colocando todo o nosso amor que nós trabalhamos durante todo o ano, porém condensado nessa semana. Nós demos abertura ontem, recebendo as crianças o ludicamente possível, sendo que é feito esse trabalho durante todo o ano, porém de uma forma específica para que nós possamos, junto a esse todo o trabalho condensado, também levar as famílias, as nossas queridas famílias das nossas escolas. Podemos dizer que é uma integração, então, entre as famílias e, ao mesmo tempo, aprender brincando? Sim. Nós aprendemos brincando. Nossas crianças recebem todo esse carinho, toda essa aprendizagem que a Secretaria Municipal de Educação, através do novo método da sequência didática, tem nos priorizado. A gente tem tentado colocar o máximo, e os profissionais da educação infantil, eles têm colocado, tentado colocar de uma forma muito prazerosa e mostrado o seu talento, porque nós temos profissionais muito bons. Eu sou da pré-escola municipal Pequeno Polegar, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nessa semana, uma semana especial, da primeira semana da educação infantil, estamos trabalhando o lúdico com as crianças junto às famílias. No dia 25 do 8, estaremos apresentando um número de dança, que é a dança da peneira, com as meninas da escola. E vamos fazer também uma apresentação de coisas folclóricas na praça, que gostaríamos que toda a comunidade do bairro Nossa Senhora de Fátima estivesse presente nesse momento. E também, junto com a semana da educação infantil, estamos aproveitando também, estamos trabalhando também a sequência didática. Então, estamos juntando a parte lúdica com também com os trabalhos da sequência didática. Eu conto com a equipe maravilhosa do Pequeno Polegar, que eu tenho professores maravilhosos, e está dando muito resultado. Nós temos hoje 203 alunos e funcionamos nove turmas de pré-escola, crianças de 4 e 5 anos. Tá aí, secretária. Então, um trabalho bacana, aquilo que a senhora explicou aqui, realmente um trabalho conjunto, feito com amor. Porque educação se faz realmente com amor, né? Muito com amor. E se não tiver amor, é mais difícil, né? Porque a gente precisa estar demonstrando para as nossas crianças esse espaço de carinho, de amizade e de compartilhamento também dos saberes. Ok. Eu parabenizo a senhora em nome de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Na verdade, a senhora que é o braço direito do prefeito nesse setor de educação. Nós, da TV Minas Brasil, nós temos acompanhado várias ações e nós sabemos, sim, nós estamos aqui para puxar saco, mas estamos aqui para falar a verdade. A verdade é que a educação do município está realmente fazendo a diferença devido a esse belo trabalho dessa equipe desenvolvida. Então, em nome do prefeito, em nome da senhora, nós parabenizamos toda a equipe pelo trabalho desenvolvido. E assim que quiser, nós estamos de portas abertas aqui na TV Minas Brasil para levar essas informações de qualidade e discutir temas importantes como a educação. Muito obrigada, Renato. E eu quero pedir licença para você, mas eu não poderia deixar de cumprimentar todos os pedagogos da rede municipal, da rede estadual, privada, porque hoje, 22 de agosto, é o dia do pedagogo. Então, é esse especialista que lida diretamente com as nossas crianças, que leva o conhecimento, que proporciona essa interação entre escola e comunidade. Que Deus abençoe, que vocês continuem realmente mostrando o que veio. E o que Renato colocou aqui, a educação se faz com amor. E nós queremos levantar essa bandeira. Então, parabéns, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. E essa equipe maravilhosa, meu, muito obrigada.